A Lua A Lua Quando ela roda, ela roda É nova, é nova, crescente ou meia A Lua é cheia, é cheia E quando ela roda, vivante e meia Depois é Lua, nova, mente quem diz que a Lua é velha Mente quem diz que a Lua é velha Mente quem diz A Lua Quando ela roda, ela roda É nova, crescente ou meia A Lua é cheia, é cheia E quando ela roda, vivante e meia Depois é Lua, nova, mente quem diz que a Lua é velha Mente quem diz que a Lua é velha Mente quem diz Mente quem diz que a Lua é velha 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 Mente quem diz que a Lua é velha